No começo da tarde desta última terça-feira, o motociclista morreu após envolver um acidente na avenida Segismundo Pereira, em Uberlândia. A equipe de resgate do SEAT compareceu no local e realizou várias manobras na vítima que estava em parada cardiorrespiratória. Mas, infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito no local.